E quando você tem um personagem no mesmo nível, você tem um outro arquétipo, que é o arquétipo do aliado. Quando você tem um personagem que quer te ensinar algo sobre aquele mundo novo, mas ele está no mesmo nível que você, normalmente esse personagem tende a se transformar em alguém que vai te ajudar. Então quando você tem, por exemplo, a primeira entrada no mundo especial, você tem no Harry Potter o encontro no salão comunal, com todas as crianças, todo mundo aprende quem que é, descobre quem que é o que, o que são as casas. Eles passam pelo chapéu seletor, que vai dizer quem é que vão ser os aliados e quem é que vão ser os inimigos. Eles passam as regras do mundo. Então essa construção geralmente acontece na primeira entrada no mundo. Você tem o primeiro contato com o mundo e você já vai ser jogado na trama ou na narrativa para quem é seu aliado e quem é o seu inimigo, o que é que você tem que ter cuidado, o que você tem que fazer. Vogler chama essa parte que você conhece os personagens, ele cita um exemplo de ser uma cena de taverna, em que você andou e você vai entrar numa taverna para encontrar alguém. Isso acontece em Star Wars, acontece em filme de viking, acontece no próprio Harry Potter, que o encontro no salão comunal nada mais é do que uma cena de taverna. Você tem isso em filme do Velho Oeste, você tem isso em histórias em que você tem uma reunião de personagens ao redor do fogo, por exemplo. Nada mais é do que uma personificação de uma taverna, um lugar onde está todo mundo que você vai aprender quem quer quem. Dentro deles aqui, você vai ter o personagem que vai querer te ensinar, que já está há um pouco tempo lá naquele mesmo mundo especial, mas ele está no mesmo nível que você. Ele não é uma pessoa que já se transformou, uma pessoa que já sofreu a jornada, uma pessoa que vai te orientar de cima para baixo, ele vai te orientar na horizontal. Então ele normalmente vai ser um aliado. Isso pode ser um personagem principal, isso pode ser um droide, isso aí pode ser uma planta, isso aí pode ser um evento, pode ser qualquer coisa que ajude o herói, mas que esteja mais ou menos no mesmo nível que ele. Ou quando os dois personagens principais entram ao mesmo tempo no mundo, e você tem um deles como sendo o protagonista, mas o outro é o melhor amigo, ou é o comparsa quando é filme policial, livro de policial, ou você tem, no exemplo, o quarteto do Tex, no quadrinho, quadrinho de Velho Oeste. Você tem o Tex, que você sabe que é o personagem principal, mas você tem o filho dele, você tem o amigo dele, que é o Kit Carson, você tem o índio, que é o Jack Tigre, que participa da aldeia que ele comanda. Então você tem esses aliados, tem essas pessoas que estão em um nível semelhante ao seu, mas que você, que não são necessariamente seus mestres. Então eles é que vão te ajudar durante a jornada. Eles normalmente representam aspectos da personalidade humana que concordam com o que o personagem está passando naquele momento. Então ele acha justo aquilo. Quando ele se localiza com um outro personagem nesse mesmo nível, normalmente o personagem acaba virando um aliado. No Harry Potter, você pode ter o Rony, a Hermione. Quando você tem Star Wars, você tem o Han Solo, o Chewbacca. Você tem os próprios droides. Então são pessoas que estão no mesmo nível ou num nível semelhante e que vão ajudar o herói a evoluir na jornada.